Fala combatente, sejam muito bem-vindos, hoje eu vou falar sobre um tema, inclusive eu quero te pedir para você deixar a sua opinião aqui abaixo quando terminar esse vídeo, vou falar aqui sobre um tema que é muito recorrente, muitos jovens eu percebo que ficam com uma ânsia assim, com isso na mente, pensando sobre isso, e eu queria dar a minha opinião, que é o seguinte, é aquele jovem que tem idade para fazer o concurso da SPSEX, ele tem 18, 19 anos, e aí ele me escuta falar o seguinte, estude para o concurso da SPSEX, porque esse concurso vai fazer com que você já esteja estudando para outros concursos, como da ESA, como da EA, então isso é a minha opinião, você pode discordar dela, mas na verdade é um fato, não tem como você discordar muito disso, porque se você estiver estudando para a SPSEX, você já está estudando para outros concursos, então isso é meio que um fato, mas aí muitos jovens falam assim, tenente, eu tenho 18, 17 anos, mas eu quero sair de casa logo, eu não tive uma boa base nos estudos, e eu não sei se eu quero seguir carreira militar, então por isso, eu gostaria de fazer o concurso da ESA, o que o senhor acha sobre isso? E aí, eu vou dar aqui a minha opinião, mas antes de dar a minha opinião, eu quero te dizer o seguinte, só você pode e deve decidir o que é melhor para a sua vida, só você pode decidir o que é melhor para a sua vida, ninguém, nem os seus pais, nem os seus pais, tem o direito de falar para você o que você deve ou o que você não deve fazer, então o que eu estou te falando aqui, é pura e simplesmente a minha opinião baseada na minha experiência, na minha experiência pessoal, na experiência de outras pessoas que eu já vi, então eu não estou te dizendo aqui o que você deve fazer, não, eu estou simplesmente te dizendo a minha opinião, dando a você a minha opinião, e se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você quer ouvir a minha opinião, porque se você não quisesse, você já teria ido embora, não é verdade? Então vamos lá, você não precisa concordar comigo, mas eu acho o seguinte, com 17, 18, 19, 20 anos de idade, até o último ano da SpaceX, você tem que estudar para o concurso da SpaceX, mas tenente, eu falei que eu quero sair de casa, eu falei que eu tive uma base ruim, tudo bem, mas se você estudar para a SpaceX, e você vai estar estudando para um concurso que tem um nível mais alto de cobrança na prova intelectual, a prova da SpaceX ela é sim mais complexa, ela é sim mais difícil, então você vai estar estudando para um concurso mais difícil, e dessa forma as chances de você ser aprovado no concurso da ESA, por exemplo, são maiores, agora se você dizer assim, tenente, eu não quero fazer a prova da SpaceX, eu não vou fazer a prova da SpaceX, eu não recomendo isso, mas se você falar para mim, tenente, eu não quero estudar para a prova da SpaceX, eu só quero ESA, aí o que é que eu digo? Tudo bem, eu não recomendo que você faça isso, porém, o que é que eu recomendo que você faça então? Estude para a ESA e também para a EA, porque a EA, por exemplo, você vai ter duas provas por ano, então ao invés de você ter só uma prova da ESA por ano, você vai ter três provas, duas da EA e uma da ESA, e você vai estar ingressando na escola de formação de sargentos, tá certo? Basicamente a carreira é bem parecida, isso serve principalmente para você que fala que não sabe se quer seguir carreira militar ou não, é aquela galera que fala que quer usar as forças armadas como trampolim, não sou muito fã dessa expressão, mas tudo bem, então estuda para a EA, aumenta as suas chances, não foca somente em um concurso, foca em mais de um concurso, por isso que eu falo, estudando para a SpaceX, você está estudando para a ESA, para a EA, para o Corpo Suzeleiros Navais, você dá um gás em Exadas ali, você está estudando já para a AFA e para a Escola Naval, tá bom? Então é por isso que eu falo isso para você, mas a vida é sua, você que vai decidir, você que vai decidir, eu só estou dando aqui a minha opinião. E uma coisa que eu percebo também é o seguinte, tá? Muitos jovens escolhem a ESA porque eles não têm confiança o suficiente que eles podem estudar e passar na SpaceX. Ah, Tenente, mas você fala como se fosse tão simples. Não, cara, não é simples passar na SpaceX, não. É difícil pra caralho. O que eu estou dizendo é que é possível, porque eu fui um péssimo aluno no colégio, cara, eu terminei o ensino médio, eu era um analfabeto funcional, mas eu, através de muito esforço e dedicação, consegui ser aprovado. Então o que eu estou te dizendo é que sim, é possível. Eu não estou dizendo que é fácil. Se fosse fácil, cara, porra, não precisava nem ter curso, não precisava nem ter orientação, né? Qualquer bunda rachada passava. É difícil, é difícil, mas é possível, tá? Então essa é a minha opinião aí pra você. Vale a pena estudar pro concurso da SpaceX, porque você vai aumentar as chances de passar em outros concursos também. Agora, cara, se você não quer de jeito nenhum, estuda pra ESA, estuda pra EA, tá? Pega esse bizu, aumenta as suas chances aí de ser aprovado no concurso pra ser sargento, beleza? Fé na missão, não esquece de curtir o vídeo, deixa a sua opinião aqui abaixo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!